Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Camila Antunes e esse é o meu canal, o Canal da K. No vídeo de hoje, eu vim aqui contar pra vocês, a pedidos, como eu cuido do meu cabelo. Ele tá bem grande e, finalmente, eu consegui deixar meu cabelo grande do jeito que eu sempre quis. E hoje eu vim aqui contar pra vocês o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo legal. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like. Bora pro vídeo. Bom, eu vou começar esse vídeo falando que eu já fiz muitas artes no meu cabelo. Quando eu era um pouco mais nova, eu tô com 23 anos, quando eu tinha uns de 15 pra frente aí, eu comecei a aprontar no meu cabelo. Eu já tentei deixar vermelho, eu já fiz californiana, uma coisa em cima da outra. E isso só prejudicou o meu cabelo. E eu fazia chapinha, gente, acho que todos os dias, não me lembro, mas eu acho que era todos os dias que eu fazia chapinha no meu cabelo, não cuidava certinho, fazia no máximo uma hidratação ou outra ali, mas eu não cuidava certo. E tudo que eu fazia, tintura, essas coisas, era tudo em casa, não era com um profissional, entendeu? Então, já viu, né? Eu vou colocar umas fotinhas aqui de como o meu cabelo tava antes, né? Como que ele ficou, vermelho. Na foto, parece que tava bonito, né? Mas ele tava bem mal cuidado e ele não crescia. Ele ficava daquele tamanho ali e pronto. Bom, então vocês já sabem que eu abri mão, né? De fazer todas essas doideiras aí. Nunca mais pintei o meu cabelo. Não uso mais chapinha. Na verdade, eu não tenho chapinha, nem tenho chapinha. Se eu tivesse, eu acho que eu usaria uma vez ou outra, assim. Mas eu não tenho, então eu não uso. Eu não tenho secador também. Eu gostaria de ter um secador, né? Porque é ruim lavar o cabelo à noite e dar meu cabelo molhar. E não estou usando nada dessas coisas. Eu não faço nada muito mirabolante no meu cabelo. Eu não sou tão cuidadosa assim, gente. Eu só parei de fazer essas cacas que eu fazia antes. Eu acho que eu ainda tenho que aprender mais, que eu tenho que cuidar mais do meu cabelo. Mas, como vocês pediram, eu vim aqui falar como eu cuido dele, né? Atualmente, estou usando o shampoo da linha Nina Secrets. Eu estou usando ele bastante tempo. E quem me acompanha no Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir. Vou deixar o arroba aqui. Quem me segue no Instagram sabe... Até aqui no canal, né? Já viu, porque eu já postei vídeos de... Vídeos, não. Eu já postei um vídeo falando sobre o shampoo. E desde então, eu só uso ele. Assim, às vezes eu intercalo com outros. Mas, na maioria das vezes, eu dou prioridade pra ele. Que é o shampoo da linha da Nina Secrets com a seda. Eu não gostava de seda. Mas, depois que eu experimentei esse shampoo da Nina, eu passei a gostar. Então, eu estou usando esse shampoo. E o condicionador também. Antes de lavar o meu cabelo, eu estou passando esse olhinho aqui, ó. É um olhinho simples de mercado mesmo. Eu não pesquisei em marcas. Eu só vi isso no mercado e comprei. E eu estou fazendo... Eu acho que é uma equitação, né? Que as pessoas falam. Que você pega e passa todo o óleo no cabelo. Todo não, né? Que você passa uma grande quantidade de óleo no cabelo. Deixa um tempo e depois lava. Então, eu comecei a fazer isso. Acho que de um mês pra cá, eu comecei a fazer isso no meu cabelo. E depois, lavar. Eu faço selagem no meu cabelo, tá? Eu faço com uma profissional. Quem quiser o contato, me pede lá no Instagram que eu passo. Ela é muito boa. Eu faço muito tempo com ela. E assim, eu faço selagem, o cabelo fica liso. Eu lavo, ele tá liso. E eu vou só retocando, sabe? Fazendo a raiz. Depois, quando vai aparecendo a minha raiz, ainda demora pra aparecer. Eu faço de uma a duas vezes no ano a selagem. Quando eu deixo pra fazer uma vez no ano só, a raiz fica bem grande. Mas se eu faço duas vezes no ano, fica ok. Então, eu faço selagem com formol. A minha cabeleireira até falou, Ah, testa sem formol. Mas, não sei. Vou pensar no caso. Mas, atualmente, estou fazendo selagem com formol. Bom, depois que eu passo o óleo no meu cabelo, que eu deixo um tempo, geralmente eu passo e vou limpar a casa. Mas, dessa última vez, eu passei e dormi com ele. E só lavei o cabelo no dia seguinte. Primeiro, eu passo o shampoo. Depois, eu venho com a máscara da Novex, de óleo de coco. Eu passo no banho mesmo. Eu deixo um tempinho. E depois, eu enxago e passo o condicionador. Depois, o meu cabelo seca naturalmente. Porque eu falei pra vocês, eu não tenho secador. Ele seca naturalmente. E, quando ele está seco, eu volto a passar o olhinho. Só que eu passo em menor quantidade, né? Eu passo bem pouquinho. E só nas pontas. Tenho que confessar pra vocês que as minhas pontas ainda não estão do jeito que eu quero. Ela ainda resseca bastante. Mas, sigo tentando. Pra quem não me conhece, eu vou levantar aqui. Daqui a pouco, vou mostrar meu cabelo como que está pra vocês. Mas, é desse jeito que eu cuido do meu cabelinho, gente. Se você quer conquistar o famoso cabelão, eu indico que você pare de fazer arte no seu cabelo. Porque eu sei que tem muita gente que faz. Então, para de fazer arte. Evita chapinha, sabe? Cuida um pouquinho mais do seu cabelo. Como eu disse, eu ainda preciso cuidar mais. Pra ele ficar, ó, top. Mas, eu já estou gostando bastante do resultado de uns anos pra cá. Ele está bem comprido. E ele está sempre crescendo. Eu estou sempre cortando as pontinhas também. Toda vez que eu vou fazer telagem, ela tira um pouco das pontas. E, é assim que eu mantenho o meu cabelão. Lembrando, gente. Shampoo na raiz, condicionador do comprimento pra baixo. E máscara também. Não passa máscara na raiz e nem condicionador na raiz. E nem shampoo no resto do cabelo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dicas pro meu cabelo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar receber. E se você é novo por aqui, não se esquece. Se inscreve no canal. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus